A Festa Já está quentinho a noitinha quando acho Vou dar com ele a cantar já bem borracho Vou dar com ele a cantar já bem borracho Bota acima, bota abaixo Bota acima, bota abaixo Bota acima, bota abaixo Bota acima, bota abaixo E bota acima E bota abaixo E bota acima Que já está tudo borracho E bota acima E bota abaixo E bota abaixo E bota acima Que já está tudo borracho Sábado à noite é sempre o mesmo fadinho Sábado à noite é sempre o mesmo fadinho Pois não há homem que não se encha do verdinho Pois não há homem que não se encha do verdinho A meia da noite bem espremido está um cacho A meia da noite bem espremido está um cacho E todos cantam a cantiga do morro E a e a e a e a e oi E apalparam-me o bumbum Neste baile das mulheres não há respeito nenhum E a e a e a e ai Elas encostam-se em mim Este baile das mulheres, todo homem canta assim Não há respeito nenhum A palpa no meu bumbu A palpa no meu bumbu Girl power Girl power on the floor Girl power Hoje é noite de balada e eu cá vou nesse bailão Onde a mulher é que manda e só ela põe a mão Nessa festa vale tudo, a rainha é mulher Só ter casado ao viúvo, tudo canta com prazer Girl power on the floor Everybody say yeah, every man and every boy Look to the right, look to the right Then make a scream Yeah E ai e ai e ui, a palpa no meu bumbu Neste baile das mulheres não há respeito nenhum E ai e ai e ai, elas encostam-se em mim Neste baile das mulheres todo homem canta assim Rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá- Corte de balada e eu cá vou nesse bailão Onde a mulher é que manda e só ela põe a mão Essa festa vale tudo, a rainha é mulher Só ter casado ao viúvo, tudo canta com prazer Girl power on the floor, everybody say yeah Every man and every boy Listen to the light, look to the right And the man you always gonna dance when you do it E ai, e ai, ui, apalparam-me o bumbum Neste baile das mulheres não há respeito nenhum E ai, e ai, e ai, elas encostam-se em mim Neste baile das mulheres todo homem canta assim Não há respeito nenhum, não há respeito nenhum Apalparam-me o bumbum, apalparam-me o bumbum Girl power on the floor, everybody say yeah Every man and every boy Move to the left, move to the right Then make a scream, yeah E ai, e ai, ui, apalparam-me o bumbum Neste baile das mulheres não há respeito nenhum E ai, e ai, e ai, elas encostam-se em mim Neste baile das mulheres todo homem canta assim Não há respeito nenhum A pau para um bumbum A pau para um bumbum Alright